Isso é uma corrida de Marcos do Speedbrown, é uma variante curiosa das lutas com vocês. Uma corrida de Marcos padrão é só uma corrida onde se deve girar em cada marco e correr até uma linha de chegada. Alguns donos de ligas gostam de dar seus toques especiais a esse evento, então não uma mosca. A próxima corrida de Marcos na Liga Front-In está dando o que falar na cidade, sinceramente não sei o porquê tanto for doer. Corrida de Marcos? E aí Bia, não vamos ter que bater em nada? É isso, você tem que girar em cada marco na corrida e até a linha de chegada. E se deixar passar um marco que seja, eu quero suas pernas, certo? Fecha essa boca miserável. Donos de ligas são proibidos de fazer apostas nesse evento. E se vocês vierem me ofender, eu vou ter que insistir em quebrar suas pernas. Você e qual é o exército, Willy? Esse exército. Ah, esse exército. Cassia, cadê o meu exército? Você deu folga para ele. Diz que não preciso executores em uma corrida de Marcos e que eles deveriam ralar a peito. Ah, não foi isso que eu quis ver. Dá-me força. Ih, a gente tem que rodar naqueles negocinhos, hein? Pô, eu queria ficar em uma posição melhor, meu amigo. Eu estou em uma posição horrível aqui. Nossa, são oito, eu esqueci. Wack, dá o dash, né? Treze segundos? Eu tenho que girar no negócio. Nossa, foi muito horrível. A gente vai de novo. Eu me bananei ali, só que estava a aprender. Pô, vinte e um segundos, peguei... Nossa, a gente vai de novo. Vamos de novo. Vinte e um segundos, peguei a bronze, tá doido. Pra aprender o mapa. Me dá um mal horroroso aí, velho. Deixa eu começar, eu começar. Vamos mais uma. Corre. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Boa, muito melhor, muito melhor. Tirei ouro. Tirei ouro nada, fiz 15 ainda. Não, não é possível. Vou tirar ouro disso aqui. Não, não aceito prata. Não aceito. Me desculpa, guerreiro, mas eu vou fazer de novo. Se a gente não conseguir pegar prata aqui, eu desisto. E eu achei que tinha sido rápido. Pô, mas doze segundos, segundos, cara. Fiz 15. Eu tenho que ir primeiro embaixo, correto? Nossa, já perdi. Nossa, já perdi, cara. Eu vou aceitar. Vou aceitar. Vou ficar no prato. Depois do treino, tem quase ouro disso aqui, velho. Ok. Ah, cara. Ah, passa a grana, Willy. É, superando todos os seus recordes. Eu odeio esse evento. Se eu tiver que pagar cada maldita corrida, eu ganho. Faz uma semana que ninguém se machuca nesses marcos. Tá nos enrolando? Tá bem. Pega essas moedas imundas. Vocês estão se tornando, tornando um pé no saco, senhoritas. Tornando um pé no saco. Calma aí, deixa eu ver aqui. Calma. Essa bota aqui, 20 de defesa, mas essa bota aqui tá melhor. Dá veneno, cara. Eu posso botar nela? Não posso botar em ninguém, pelo visto. Ah, isso aqui também, 20, a minha é melhor. A minha 30 duração. Ah, eu posso botar na luva dela. Concussão. Vou queimar mais ainda. Fazer ela... Vou vender esse daqui, não me importe não. Tem essa. Essa é 5, essa é 6. É melhor essa daqui. Bronze. Não, 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 não. Eu quero vender. Vou deixar essas duas aqui. Continuar. A gente tirou um prato. Aqui é corrida, 39 segundos. Um prombista. Vamos nessa, vamos nessa. Eu acho que não tem isso, não. Todas são iguais. Só que seria... Não cai, por favor. Não, tô com medo. Vai cair. É, uh, 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 uh. É mais uma corrida de Marcos. E finalmente descobri como tornar esse evento interessante para mim. Só preciso garantir que vocês saiam parecendo idiotas. Ha, ha. Willy, pensa que vai nos pegar com algo na manga. Eba. Ela chamou Eba, né? Tudo rápido. Tô com medo, né? Tô com medo, né? É tipo o canivete ou um ensil sujo nojento. É, não. Ele pensa que vai nos passar a perna. Fique esperto aí, bó. O caminho mais rápido até a linha de chegada nem sempre é o mais direto, né? Ok. Ou... Enigma. Enigma. Tipo, né? Bom, o princípio é para a gente se divertir, né? Ok. Enigma. En... Ah, enigma. Tipo. Nossa, são 14. 20 segundos. Quem faz essa porra em 20 segundos, véi? Quem faz uma ofensa dessa em 20 segundos, véi? Quem faz uma ofensa dessa em 20 segundos, véi? Eu tenho que pegar todos? Não sei. Tem muitos. Faltou, tem que pegar todos Sério Puta, aí ferrou, né? Ai não Tem que pegar todos Meu amigo Ok Tem que ser todos Porque eu achei que tinha duas opções Vambora Nossa, perdi tempo demais aqui Ah meu Deus Meu Deus, cara Calma aí Esse cara não mudiu Vou me concentrar aqui Faltou 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 Na moral, se joga como os caras precisam fazer 20 segundos isso aqui, velho. Nossa. Puta, que pariu. Respira, respira. Vamo, vambora, vambora. Vambora. Estou me enamorado. Puta merda nisso aqui. Ah, que se dane, vai ficar com esse valor aí mesmo. Mentiu, peguei prata. Eu vou aceitar prata nisso aqui. Irei aceitar, irei aceitar. Prata tá ok, queria aceitar. Na moral, cara... Bom, trabalho, fomos rápidos. Não falo não, aquele é ouro. Essas corridas são uma bela mudança de ritmo. Mas eu quero voltar a quebrar a cara daquelas coisas, né? Nem tudo tem uma cara, sabe? Bom, não importa. Vou bater num lugar que mais doer. Ah, nossa cara, eu sangrei aqui, velho. Tirei prato em dois. Nossa, isso aqui é de guerra. Vamo fazer só isso aqui. Isso é um evento especial. Há muitos outros jogadores buscando a fama no Speed Brown. E se as condições foram favoráveis, talvez vocês possam, né? Propon uma união com eles. Ok, então. A gente pega um personagem novo. A próxima corrida é um pouco diferente, Eva. Ora, quando estiver dando uma surra nesses estripadores, qual a diferença? Bonjour, senhoritas. Posso me meter? Você não é a garota do Willy? Não sou nada do Willy. Ele já era para mim, né? Na verdade, até estava pensando se vocês não querem, sabe? Fazer uma equipe junto comigo para a luta. Você é uma lutadora? Sou. E muito boa. Você quer entrar na nossa equipe? Não sou do tipo que chega entrando. Mas sou do tipo que gosta de fazer Willy, né? Chorar. É... Acho que vamos nos dar bem. Eu devia imaginar que vocês iam, né? Acabar focando como velhas crorocas. Vou fazer um picadinho de vocês todas. Pode tentar, William. Ah, não! Ninguém escapa de mim. Cássia. Estou com seus melhores amigos amarrados em uma fogueira nesse momento. Ela falou não, mas falou que eu... Não, não, não. Não entendi. Você está assando os meus amigos? Seu arrogante coroel. Chega de tararagar. Tá. Tá. Cássia. É, já sinto o cheiro da fumaça. O tempo está correndo. Será que a gente vai jogar com ela? Ih, é com ela mesmo! Nossa, dois... Dois minutos, cara. Dois minutos. Vamos, guerreira. Vamos ver se isso é forte. Pô... Vamos lá! E aí... Pô... E aí... É... Pô... E aí... Eu nem sabia onde eu tava! Morde! Porra, viste imortal? Eu desci pra ser subindo de volta! Toma! Ô minha tia! Nossa! Mais um boss! Poxa, é chato chegar nele! Ué! É amigo, pô! Vamo pegar o seu trabalho! loose! Volta! Vambora, vambora, vambora! Um minuto e 52! Ourinho, ourinho! Ourinho! Ourinho? Pô! Ah, talvez aqui né, pelo menos um ouro pra felicidade Nossa, achei que nem nenhum ouro eu ia conseguir Mas depois eu vou jogar aquele negócio pra pegar ouro, tá? Não aguento Ah, ela veio junto Ok, vou voltar ao lobby, pronto Me sinto um pouco mais feliz Pronto, seu cornichou Não sei como é que fala Me ensinem seu desafio estúpido Agora solte meus amigos É, Willy, solte os amigos da casa É, você deu sua palavra Minha palavra? Minha palavra? Eu dei a ela tudo que ela tem Hum, que cheiro é esse? É o cheiro de queimado bem peculiar Não, Willy, seu monstro Aqueles seus bastões eram perfeitos como lena para a fogueira E cozinhar os meus executores, né? Bia, Eba, Willy, que? Espera aí Então seus amigos eram feitos de madeira? Eram as madeiras mais valiosas que existem Ou as melhores, né? Que consegui roubar Enfim, eram tudo que eu tinha Tá, tá bem Certo Bom, ao menos você provou que sabe lutar Quer seguir com a gente? Cassia Pen se junta às lutadoras Vai te parir por... É isso aí que ela falou Willy Mandou esse... É isso aí, todo mundo sabe, né? Ahn... Aí se você... Uma boca suja que não me fará a pau Ok Ok Ok, pessoal, é de novo, né? A gente se vê no próximo episódio É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí